Como todas as mesas a gente começou fazendo um panorama da situação dos negros, das mulheres na categoria bancária, das pessoas com deficiência e a gente percebe que em 94 as mulheres eram 41% das bancárias, da categoria e elas tinham salário, uma diferença salarial média entre a remuneração de homens e mulheres era de 21% e hoje é de 24%, porque vocês passaram 20 anos e piorou essa diferença salarial o que nós estamos cobrando na mesa é que as mulheres tenham as mesmas condições de igualdade, de igualdade de oportunidade, de ascensão na carreira porque hoje são os homens que estão na diretoria, nos cargos de direção as mulheres são, tem empresas que os homens são 93% desses cargos, tem empresa que não tem, nos executivos de banco não tem mulher então essa situação ela não melhora, ela está piorando, ela está patinando, ela continua essa diferença salarial de 24% já há alguns anos e quando você olha 94 você vê que ela piorou nós colocamos esse quadro na mesa, a situação dos negros, no último censo que a gente fez os negros eram 19% dos bancários pela raiz de 2013 são 17%, quer dizer, tem problema, tem que melhorar, a gente tem que ver avanços, a mesa foi criada para que os avanços acontecessem e que aconteçam numa velocidade importante, que seja percebido o censo de 2014 ainda não foi finalizado, a tabulação, e portanto a gente não tem como comparar esse número da participação de negros na categoria, porque o censo ainda não saiu, então a gente quer ver a apresentação do censo para discutir porque nós propusemos cota, eles não topam cota, que tem uma cota de 20%, eles não topam essa cota dizem que são contra todo tipo de cota, cota de pessoas com deficiência, cota de mulheres na política são contra todo tipo de cota, e o que a gente vê é que as cotas são fundamentais, as cotas nos trouxeram avanços a CUT tem uma cota de gênero que era de 30%, é de 30% para o movimento sindical como um todo agora na nossa central é paridade, é 50% e isso é um avanço, nesses anos todos ajudou a aumentar a participação das mulheres no movimento sindical a cota de pessoas com deficiência nas empresas foi fundamental, porque até o estabelecimento dessa cota os bancos não tinham política nenhuma de contratação de pessoas com deficiência, foi só com a implementação da cota que essa política avançou nós também discutimos o assédio sexual, o problema do assédio, nós queremos que seja dado destaque eles toparam discutir uma campanha em conjunto e discutida com o movimento sindical isso é uma questão positiva, porque é um problema que não pode acontecer em empresa alguma tem que ser condenado esse problema, tem que ser divulgado que as empresas não admitem o assédio sexual para que ele não aconteça nós propusemos a estabilidade para as pessoas que passarem por esse problema, que forem assediadas sexualmente eles não topam a estabilidade, isso é uma coisa ruim, que é fundamental que elas tenham essa estabilidade para depois não serem perseguidas por terem denunciado mas é fundamental que as pessoas denunciem, que saibam primeiro que o assédio é uma prática criminosa nós também fizemos a proposta de ter um dia para as pessoas, ter a liberação das pessoas que têm deficiência que precisam fazer reparos, seja cadeirante, e que eles tragam um comprovante de que foi fazer aquele reparo e eles não querem estabelecer, não querem convencionar isso, que é uma questão muito básica de direito humano inclusive dizem que não tem problema nos bancos, a gente acha que é importante convencionar exatamente para não ter problemas e essa é uma proposta feita no coletivo de pessoas com deficiência que fizeram, que incluíram na nossa convenção, na nossa pauta de reivindicação e se incluíram porque tem a demanda, e é importante até para valorizar a cidadania, para saber que é um direito essa foi a nossa mesa, na próxima semana a gente vai discutir o tema do emprego, da carreira e do piso da categoria bancária e também na próxima semana a gente tem uma semana muito importante que é a semana para discutir a reforma política nós vamos fazer o plebiscito, vamos passar em todos os locais de trabalho, é importante que você vote se não chegar ou no momento que a urna passar você não tiver, entre em contato com o sindicato que a gente leva a urna ao seu local de trabalho para que você possa participar e votar Música 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 Música